Protegeu que o acidente não foi tão grave, mas poderia ter sido muito grave. Quer ver a reportagem? Conta aí, Igor! O carro foi parar no canteiro central da rodovia. Nele estavam cinco mulheres. A batida entre o veículo e um caminhão foi na BR-376, sentido Mandaguari, Amaringá. Segundo informações repassadas para a Polícia Rodoviária Federal, tanto o carro como o caminhão seguiam para o mesmo sentido. Mandaguari, sentido Amaringá. Quando na rodovia, nesse trecho, um acabou tocando no outro. O motorista do carro acabou perdendo o controle da direção, rodou na pista e parou bem ali, em cima do canteiro central. O Corsa teve estragos na parte lateral, lado do passageiro, e teve o para-choque praticamente arrancado. Por pouco, o veículo não foi parar do outro lado da rodovia, no sentido oposto, o que poderia mudar todo o cenário do acidente, já que o horário que aconteceu, o trânsito era intenso. Apesar do susto, as cinco vítimas, entre elas três adolescentes, não tiveram ferimentos. A central ligou para a Bravo 11, que seria de Maranhava, primeiro atendimento, cinco vítimas, um alto caminhão. O risco, a gente não sabe até chegar no local. Chegando no local, graças a Deus, foi mais um susto. São três de menor e duas de maior, tantos mãe e filhas. E estão tudo do parente. Estava de Mandaguari, sentido Maringá, e aí acabou resbalando do lado do caminhão e caindo no canteiro central. Mas tudo recusa, a princípio, ninguém machucou, mais um susto mesmo, no momento. O motorista do caminhão também não se feriu. Equipes da Polícia Rodoviária Federal deram apoio durante atendimento às vítimas. Com isso, o trânsito ficou interditado por um período, no sentido oposto, Maringá a Mandaguari. Mas foi liberado ao fim do atendimento e retirada do carro. Ainda bem que o carro não caiu na pista de lá, né? Que poderia ter partido de frente com algum outro veículo que viesse na pista contrária. Graças a Deus, acidente.